Fim de semana Pode ser assim, pode? Bom dia! Tô sovrindo, Evangelo É cesta! E nessa cesta tão especial, você que tá aí do lado acompanhando o programa da comunidade O que é que tem de diferente dessa cesta tão especial? É cesta! A gente tá aqui esperando por você que tá aí do outro lado Um ótimo dia O programa da comunidade tá começando Começando com muitas coisas divertidas Tem aquele assunto que não é tão legal Aquela coisa chata que a gente tem que dar mesmo Que a Ronda Policial, por exemplo, né? Mas a gente tem que dar as notícias da Ronda Policial no programa da comunidade Pra você que tá aí do outro lado ficar esperto, ficar ligado Saber como se cuidar Saber as dicas da polícia E principalmente ficar aí no comando da sua vida, né? Então a gente traz todas essas informações pra você que tá aí do outro lado Vamos trazer as notícias desse dia aí Em que todo o Brasil teve paralisação, teve greve Por causa da reforma trabalhista Que tá em discussão lá no Congresso Nacional E a gente vai trazer informações Como é que foi essa movimentação da greve aqui na nossa cidade Aqui no estado do Amazonas Vamos trazer pra você informações aí De como é que tá o fim de semana Qual a programação pro fim de semana Vai ter isso também aqui no nosso programa da comunidade Vai ter música Você que tá aí do outro lado, tá vendo que tem uma caixinha ali atrás, né? Olha aí, ó De vez em quando aparece aqui, ó Ó, vai ter música Muita forma nessa hora que vai ter música Vai ter também o nosso Agora Premiado Posso ir lá no Agora Premiado, diretor? Posso ir lá depois, né? Gente, tem uma surpresa No nosso Agora Premiado hoje Que você não faz ideia, viu? Tem surpresa hoje no nosso programa da comunidade Fica ligado que você vai ficar esperta Que eu já tô aqui de olho aqui na surpresa Já tô de olho aqui na surpresa Mas antes disso, vamos trazer quais são os destaques do nosso programa de hoje? Fica ligado você que tem do outro lado Olha só, gente Disputa por ponto de tráfico de drogas A gente não pode deixar que eles tomem conta Olha só que terror Olha que terror A polícia, que sempre trabalha todos os dias no combate ao tráfico de drogas A polícia militar A polícia civil A gente não pode deixar que eles tomem conta O mal não pode ganhar O mal não pode vencer E a gente vai trazer esses destaques pra você que tem do outro lado Nós vamos trazer também João Branco E outros quatro réus Que são julgados pelo Tribunal do Júri Hoje Eles são acusados da morte do delegado Oscar Cardoso Em março de 2014 Lembra do caso do Oscar Cardoso? Ele tava com o netinho dele no braço E ele foi alvejado com mais de 12 tiros É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você que tem do outro lado Vamos trazer também destaque de imposto Minha gente Mais de 8 mil pessoas Caem na malha fina Por causa de irregularidades no imposto de renda Isso em 2016 Esse ano já tem muita gente em dívida com o Leão Vamos ficar ligado aí Porque o Leão é brabo, viu minha gente? Leão é brabo e é implacável Vamos trazer também a agenda cultural Aqui no nosso programa da comunidade Uma super produção Super produção mesmo Da Bela e a Fera Vai trazer Gente, olha só Pra apresentar esse espetáculo Da Bela e a Fera Aqui na cidade Mais de uma tonelada de cenários São transportados pelos nossos rios Acredita nisso? A gente vai trazer essa informação pra você Que tá aí do outro lado Essa super produção Um espetáculo emocionante Sabe qual é a boa notícia? Vai ter ingresso do telespectador do programa da comunidade A gente não é fraco não Quem assiste o programa da comunidade não é fraco não Ganha um monte de coisa legal, viu? E vou logo avisando que amanhã, 1º de julho Vai ter esse super show aqui na cidade E você que é telespectador do programa Vai poder conferir de perto Vamos trazer também muita comédia e diversão Que marcam o tom no Teatro Manauara Amanhã, Gui Sotana, Renato Alabam, Mieros Prado, Zé Neves Vão tirar gargalhadas da plateia No Amazon Comedy Festival Fica ligado porque vai ter também ingresso Aqui no nosso programa da comunidade Gente, é muito show É muita alegria É muita festa Muita notícia Tudo de bom Pra você que acompanha o programa da comunidade Desta sexta Que já começou Fica ligado A gente já começa o nosso programa da comunidade Com surpresa Geane, tudo bom? Geane Cardoso Gente, que mulher alta, viu? Que mulher alta Vou falar uma coisa pra vocês, viu? A Geane Cardoso Tá vindo trazer uma surpresa pra gente Você que tá aí do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Fica atento aqui Porque quem é que não conhece a importadora 3 elefantes? Tá há quanto tempo no mercado, Geane? A importadora Há mais de 30 anos São 30 anos Exatamente Sabe que eu fui semana passada lá comprar Porque agora tá na moda aquelas esponjinhas de silicone E eu fui semana passada lá na importadora da importadora 3 elefantes Porque eu rodei um monte de lugar Não encontrei Achei lá Exatamente Agora a importadora 3 elefantes tá com uma super novidade de maquiagens, né? Exatamente Nosso foco agora é atender o público feminino com as melhores marcas Booty, Tracta, Zanf, Maxi Love, tudo que tem de melhor Olha ali, fala com o telespectador que tá lá do outro lado O que mais que tem? Exatamente Além da linha completa de maquiagem nacional, importada Trabalhamos com acessórios, pincéis de maquiagem, esponjinhas Tudo que o público feminino precisa realmente pra deixar a mulher mais bonita, né? O slogan agora é Importadora 3 elefantes, um novo conceito em maquiagem Então você que tá do outro lado, olha só o que você vai poder conferir aqui Olha, nós temos um kit, a Jeane Cardoso trouxe um super kit O que que tem nesse kit aqui, Jeane? Bom, nós colocamos aqui colônia, perfume, removidor de maquiagem Os batons latica, que são os batons mais desejados do momento agora pelas mulheres Menina, vocês vendem um batom latica? Nós somos os distribuidores exclusivos pra todo o estado do Amazônia dos batons latica Que são os nudes mais desejados pra mulherada Quem fala muito pessoal desse batom latica é o Luan Momé Luan Momé, que é o nosso maquiador Vai lá na Importadora 3 elefantes e compra os batons latica Já vou lá conferir Porque de vez em quando a gente aparece por lá, né? Exatamente A tua Importadora 3 elefantes é lá do centro? É do centro, fica na rua Guilherme Moreira, número 118 Ali na parte de calçadão, próxima à top internacional Tem aqueles pincéis assim, parece escovinha que agora também tá super na moda Tem, tudo, tudo assim De lançamento, a nossa loja é pioneira Quase todo dia chega novidade, né? Então de lançamento a gente tá sempre na frente pra trazer o lançamento pro público dominante E Vult não é fácil de achar Esses batons latica também não são fáceis de achar Até porque você só vai encontrar mesmo na Importadora 3 elefantes Exatamente Quem quiser também revender, aumentar a sua renda, né? Nós temos um preço diferenciado de atacado pra revender Ah, dá pra vender também, pra revender os produtos que vocês vendem? Nós vendemos quem tem loja, ou loja virtual, ou loja física, né? E quiser contactar conosco, nós temos um preço diferenciado e atendemos todo Mandamos pra todo o Brasil, enviamos, né? E aqui os interiores atendemos também, todo mundo Você já sabe que a Importadora 3 elefantes, que tem tudo do bom, do melhor E as maiores novidades em maquiagem, fica lá na Guilherme Moreira Lá no centro da cidade, não tem errado, né? Chegou na Guilherme Moreira, já dá pra achar a Importadora 3 elefantes Porque afinal de contas já são 30 anos no mercado O telefone pra contato é o 3633, é isso diretor? Quando eu tô chegando bem? 3633, 3604 E o 99313 8567 Quem for lá, consumidora, final e quer comprar Vai lá na Importadora 3 elefantes da Guilherme Moreira Que vai conseguir comprar E se você quiser ser revendedor, também pode Que coisa legal, né, Giana? Olha, a gente pode estar lisa como for Mas a gente não deixa de comprar um batom A gente pode estar lisa como for Mas não deixa de comprar um pincel É primeira necessidade pra mulher É primeira, né? Não tem pra onde correr mesmo É primeira necessidade pra mulher Você comprar uma maquiagem Não adianta não E olha, você que é telespectadora do programa da comunidade Presta atenção porque o nosso agora premiado Claro, não poderia ser de outra forma nem diferente Vai ser esse super kit preparado com muito carinho Pela Giane E que pode ser seu Muito fácil Você vai ligar 3307-3950 E quando eu disser alô Você não vai dizer alô Você vai dizer Importadora 3 elefantes Um novo conceito em maquiagem Importadora 3 elefantes Um novo conceito de maquiagem É isso? Exatamente Um novo conceito em maquiagem Presta atenção você que tem do outro lado Pra você levar esse super kit E que notícia boa Que todas as vezes você vai estar aqui com a gente, né? Isso, toda terça vamos estar aqui com muitos brindes, né? Pro nosso público Muito show Adorei esse aqui, gente Quer mandar algum recado pra alguém? Manda um recado aí pro pessoal que tá acompanhando o programa da comunidade Pra eles irem lá na importadora Guilherme Moreira Lá na importadora 3 elefantes Isso, né? A gente aguarda todo mundo público em geral Inclusive nós temos um... A segunda-feira, a segunda do maquiador Todos os maquiadores e profissionais de maquiagem Têm um desconto especial 15% de desconto Você faz um cadastrinho lá de profissional de maquiador E toda segunda tem esse desconto de 15% Muito show Obrigada, Jeane De nada Olha, pode vir aqui sempre, tá? Tá bom, menino Pode E a gente sempre vai lá, né? Cortadora 3 elefantes Sim, porque lá tem tudo Gente, achei a esponjinha de silicone Achei a esponjinha, aqueles pincéis de escovinha Super show Tudo que tem de melhor você encontra Além de shampoos, né, Jeane? Ah, é A linha chapilar também Perfumaria Aquele unique one Que todo mundo comenta Exatamente As melhores marcas nacionais e importadas Nós temos disponíveis lá na nossa loja Então, meu irmão Aí tu vai ficar rodando igual peru? Não, vai tudo no lugar só E no lugar só você encontra Obrigada, Jeane São 11 horas e 8 minutos Você já sabe que o programa da Comunidade Sempre traz premiação, né? E a gente tá recebendo aqui a Priscila Tudo bom, Priscila? Lá do Nova Floresta, né? Isso Ganhou o nosso... Você está ótimo de ontem Vem pra cá, gatinha Vem pra cá, bonitinha Como é teu nome, amor? Sofia Sofia, me presta aqui Sofia, vem pra cá pra trás assim Pra você poder aparecer Sofia Já estuda, Sofia? Já Tu não foi pra rolar hoje? Eu tô de folga Tá de folga Igual a gente, Jefa Ela tá de folga hoje Tá de férias, né? Tu tá de férias, né, Sofia? Qual é a tua idade? Eu não sei Tu não sabe a tua idade? Não sabe quantos anos tu tem, Sofia? Sete Sete anos! Manda um beijo pra todo mundo lá da tua sala Bem ali na câmera do tio Carlinhos Pra professora Pra minha professora Pra minhas colegas E pros meus colegas Pra todos os colegas Que menina linda, Priscila Tudo bom, Priscila? Tudo Assiste o programa sempre? Direto Direto, né? Vem cá, fica aqui do meu lado Não vai pra lá, não Isso, fica bem aqui do meu lado Que é pra tu poder ficar Olha ali, olha ali, olha ali E tava em casa assistindo o programa E disse que ia participar E queria participar E ganhou, né? Foi Aí eu comecei a ligar meio dia Pra conseguir Fala no microfone aí Eu consegui Meio dia Desde meio dia Eu tava tentando ligar Quantas pessoas tem na tua casa? São nove Nove pessoas? É Se a sexta vai quebrar um galho Ou não vai, não? Não vai, muito Quer mandar um beijo pro pessoal Que tá em casa? Quero mandar um beijo pro meu irmão Que ele disse que ia estar me assistindo Como é o nome dele? Nazireu Nazireu? É Nazireu Se tu não tá assistindo A Priscila E a Sofia E eu Aí a gente não manda mais beijo pra ti Mas hoje a gente vai mandar beijo Beijo Nazireu Quem mais? E pra minhas amigas aqui Repara minhas filhas Aí ela Quantas filhas tu tem? Eu tenho cinco Tem cinco filhos? É Todas mulheres? Cinco filhas? Não Três mulheres e dois anos E dois meninos Cinco filhos? É Muito filho, hein Priscila? Mas tá ótimo Vai ter muita gente pra cuidar de ti, né? É E eles tem quantos anos? A idade dos teus filhos? Além da Sofia, né? De sete É Aí tem uma de cinco Um de três Um de um E um bebezinho de quinze dias Show Beijos pra todo mundo A Priscila ganhou a premiação Porque ela disse ontem Viu? Economia com qualidade Somente das cestas Ótimo E levou a cesta prata pra casa E agora vai dar por um bom tempo, né? Pra segurar a onda da casa aí Por um bom tempo, né Priscila? Que show, né? Olha, gente A gente vai pra um rápido intervalo E volta já já Mas não sai daí não Porque tem muita coisa ainda No programa da comunidade Faz assim comigo, olha Vem pra cá, vem pra cá Vai aparecer aqui Isso, vai Vai zoar Vai zoar Vai zoar Vai zoar Vai zoar Agora é Tão Vem pra cá